Se me confete, venha a vitória Noventa e sete na história Só honras e glórias Aos vencedores, muitos amores Arco do triunfo Coroa, o prenúncio Derrota do jaguço Se me confete, venha a vitória Noventa e sete na história Só honras e glórias Aos vencedores, muitos amores Arco do triunfo Coroa, o prenúncio Derrota do jaguço Aos vencedores, muitos amores 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 Obrigado.